Solte a minha mão Solte a minha mão Deixa o coração na poeira Chega a solidão Eu só quero alguém Que me queira Que me queira Que me queira do alto do céu E no fundo do mar Como aqueles romances Que vimos na televisão Se você não me quis Eu também não vou mais te culpar Vou encontrar Outro alguém pra entregar esse meu coração Que me queira Que me queira Que me queira Que me queira Solte a minha mão Solte a minha mão Deixa o coração na poeira Chega a solidão Eu só quero alguém Que me queira Que me queira Que me queira do alto do céu E no fundo do mar Como aqueles romances Que vimos na televisão Se você não me quis Se você não me quis Eu também não vou mais te culpar Vou encontrar outro alguém Pra entregar esse meu coração Que me queira 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 Que me queira